Fala galera, aqui quem está falando é TIG, para trazer para você galera mais um vídeo aqui de BraxFood 2017 Aprendeja você, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe aí na rede social galera E essa galera, no último vídeo, o áudio do jogo ficou muito alto em galera Então eu baixei aqui, eu não sei se vai ficar alto também, aqui de novo Mas eu vi, quando eu fui editar o vídeo ficou muito alto, eu peço perdão a vocês Mas vamos aqui focar, vamos fazer aqui 4 jogos aqui pelo campeonato Como é o nome desse campeonato aqui, que eu me esqueci o nome galera, eu me esqueci É eliminatórias aí para a América do Sul, não, mas é eliminatórias aí para a Copa do Mundo A gente vai pegar o time do Uruguai, bora ver, será que dá para a gente ver quantos jogos, nada Só dá para ver aqui mesmo, é mesmo Vamos pegar o Uruguai e depois o próximo jogo vai ser aqui contra o time, cadê, cadê a gente? Cadê a gente aqui, aqui, vamos pegar aqui o time da Colômbia E vamos pegar aqui no próximo jogo o time do Peru E o quarto jogo vai ser aqui contra o time da Venezuela 4 jogos aqui, eu acho que é 4 jogos que a gente vai fazer aqui E no nacional a gente não, é, a gente está indo bem, a gente conseguiu aí umas belas vitórias Estamos aqui em 11º colocado aí com 5 pontos A gente jogou, jogou, quantos jogos? Aqui jogos, jogamos 3 jogos Conseguimos 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota lá no jogo Então é isso aí, vamos aqui, vamos aqui, vamos pegar o time do Uruguai aí Pelo campeonato da América do Sul, eliminatórias aí para a Copa do Mundo Eu vou botar aqui no 4-4-2 aí contra o time do Uruguai Olha, deixa eu ver, vai ser fora de casa, então eu vou jogar aqui no 3-5-2 Eu gosto de jogar com essa formação fora de casa Já pelo meio leve não, deixa aqui pesado Então é isso aí, vamos que vamos aí contra o time do Uruguai Eu vou jogar de verde mesmo, vamos que vamos E isso galera, rola o bloco, começa o primeiro tempo ali contra o time do Uruguai Já tem um pênalti aqui para a gente Bora botar quem aqui, eu vou botar Miguel Soares Vou botar aqui esse Eduardo Fierro Eu vou deixar aqui com... Não sei, vou deixar com esse Miguel Soares aqui Pronto, vai bater ali Miguel Soares ali na bola Coloca a bola na marca do pênalti, corre na bola Tomara que ele consiga fazer o gol, esse aí, perfeito Gol do time da Bolivia, da Bolivia é no time, não galera, seleção da Bolivia 1x1 empato, joga ali o time do Uruguai, time da seleção Estou acostumado a chamar time, o que a gente está enfrentando no caso do time Deixa eu ver aqui, 10x8 contra 8, posse de bola estão ganhando Mas está um jogo também na casa deles, então ele tem que jogar melhor mesmo 1x1 contra o time do Uruguai, é 2x1 ali para o time do Uruguai 3x0, Cavani, nossa, que eles agora resolveram jogar bola Agora eu vou botar aqui, aliás, vou botar aqui mais o meu campo Vou tirar aqui esse zagueiro Se eu conseguir, vou botar ele ali, vou botar a Bolivia para cá Vou recuar esses dois laterais E vou botar isso para cá, vou botar aqui mais o meu campo pela esquerda Não tem meu campo pela esquerda, pronto, agora pronto Então bora botar mais um atacante Ah, vou botar esse aqui no meio, vou botar aqui mais um atacante Botar aqui, deixa eu ver aqui, finalização e velocidade, cabeceio e finalização Pronto, só essa mudança pelo meio, é, pelo meio Vamos que vamos ir para o resto do jogo 3x0, nossa, 4x1 ali para o time do Uruguai É, não conseguimos a vitória, só gostamos de fazer um golzinho de pênalti E aí tem jogo aí pela Liga Campeões ali com o Kaká Vamos pegar o time da Colômbia Esse é um jogo totalmente difícil, estamos aí fora de casa Então eu vou jogar no 4x4, 2x2, já que não deu certo lá contra o time do Aliás, deixa eu ver aqui, vou botar esse com 3 atacantes Ah, não, é fora de casa, eu vou deixar 2 atacantes mesmo Vamos que vamos aí contra o time da Colômbia Deixa eu ver aqui, eu vou deixar, para tentar finalização e passear Ah, vou deixar a coisa aqui Vamos que vamos aí contra o time da Colômbia Esse é a ex, a ex, a ex, a ex, a ex ficou muito massa galera Dos times aí, os escudos, gostei muito Então é isso aí, vamos que vamos aí contra o time da Colômbia Beleza galera, rola bola, começa o primeiro tempo ali contra a Colômbia 0x0 por enquanto, nesse primeiro tempo contra o time da Colômbia Pedro Azog está amarelado ali no primeiro tempo Sempre aqui, é para a gente, nossa, 3x2 jogador ali pendurado aí com amarelo Deixa eu ver aqui, não tem ninguém cansado, mas a gente está jogando muito mal Pelo meio, rola o ataque pelas laterais Vamos que vamos aí para esse segundo tempo 0x0 contra o time da Colômbia Aqui tem a eliminatória na Europa 0x0 contra o time da Colômbia Vai acabar o jogo, esse 0x0 contra a Colômbia Não conseguimos fazer nenhum gol Pensei que ia ser 4 jogos, mas não, só foi 2 Então vamos pegar agora aqui o time do Confiança Atravessar aí pelo estadual, não, pela Série C do Campeonato Estamos aqui em décimo primeiro colocado aí Vamos pegar o décimo segundo Está ali logo abaixo do time da gente Bora botar aqui 3 atacantes, não, vou deixar, vou continuar assim porque a gente vem atravessando uma boa fase Com esse time aí, com esse elenco aí, com essa formação Esse galera, deixa você ir, que ia subir aqui A gente aqui da base, não foi porque a gente aposentou o jogador E renomeou ele aqui como Tic, o nome do canal Então bora promovê-lo Vai pro time principal aqui, ó Ele tá com overall ali 19 Tá com overall 19, vou botar o número da camisa dele aqui Número da camisa automática, vou deixar ali Acho que ele vai estrear ainda contra esse time Não, vou deixar ele aqui no banco Deixa eu ver aqui Vou tirar aqui esse Alexi Vou tirar esse Bruno aqui Porque eu não boto nenhum atacante pela esquerda Então vou botar aqui, cadê ele? Tico aqui como opção aqui, eu não pôr o banco Vou deixar ele aqui, vou deixar ele aqui, ó Não bota aqui Pronto, vamos que vamos aí pro primeiro tempo aí Contra o time do Confiança Eu não sei se ele vai estrear hoje E isso aí galera, rola a bola, começa o primeiro tempo ali Contra o time do Confiança 0 a 0 aí por enquanto E pode ser a estreia aí do nosso Nosso jogador aí da base Tic Ó, tem um 1 a 0 ali pra gente E galera, não sei se o áudio do O som do, quando sai o Goi tá muito alto Se tiver, eu vou tentar baixar no próximo vídeo O vídeo passado aí ficou muito alto E eu tentei baixar isso aqui Não sei se tá baixo ou tá alto Mas se ficou muito alto galera Peço perdão a você Eu tô tentando configurar aqui Porque agora eu tô gravando Pelo headset Antes eu gravava o áudio por fora Aí eu dar vou baixar lá no Na edição azulada do gol Do jogo Então é isso aí Vamos que vamos aqui pro segundo tempo Deixa eu ver aqui Não tem ninguém cansado Então vamos que vamos aí pro segundo tempo 1 a 0 ali pra gente Com um gol ali de David De Petris E é 2 a 0 ali Marlisson faz 2 a 0 em cima do time do Confiança Acabou o jogo E bora botar aqui o estreante aqui Cadê Tic? Vai entrar aqui no na esquerda Ah não tem opção ali na direita Vou botar ele na esquerda Deixa eu ver aqui Vou botar mais um Mais um volante aqui Vou botar esse Esse Júnior Júnior Sutil E vou deixar aqui como capitão Esse Esse Henrique Matosz Esse aí vamos que vamos Pro resto do jogo 2 a 0 ali pra gente Conseguimos a vitória em cima do time dele Deixa eu ver como foi ele Foi uma nota ali 5 por 1 É Vou botar ficar colocando ele assim No finalzinho dos jogos Pra ele ganhar o overall Pra ver aqui Vamos pegar o time do Volta Redonda Não sei nem quantos jogos A gente fez aqui hein galera Deixa eu ver quantos minutos falta É Um pouco de minuto ali Então A gente só fez os 3 jogos Então Vamos pegar aqui o time do Volta Redonda Que veio aí da série D Conseguiu acesso Está aí na série A Na série C E está ali no G4 E está ali em cima Colocado aí um jogo Assim um jogo difícil Contra aí Vocês hein galera E vai ser dentro de casa Vou continuar com essa formação De jogo bem E eu vou continuar com esse Renan Teixeira Porque no último Eu estava jogando com esse Aime Aime Toda vez eu me esqueci o nome dele Aime Parcoque aí Vou botar ele aqui no banco Vou deixar ele aqui no lugar de Júnior Sutil Então é isso aí Vamos que vamos aí Para o primeiro tempo Contra o time do Volta Redonda E é isso aí galera Rola o bloco Começa o primeiro tempo ali Contra o time do Volta Redonda 0 a 0 E por enquanto Na casa da gente Na Arena Juinville 0 a 0 E no primeiro tempo Não é 1 a 0 Ali para o time deles Davi Davi Depetri Não Depetri Depetri Da gente Foi Davi Batista Para esse Gero da gente Ali 1 a 0 Para eles Posso Bola A gente Tá perdendo Tá perdendo De chutar Gosto Também Deixa eu estar Jogando pelas laterais Então bora Vou botar aqui Pelo meio Bora ver se vai Vai Resultar em alguma coisa Então é isso aí Vamos que vamos aí Para o restante Aí desse segundo tempo Contra o time deles E é 2 a 0 Ali Marcelo Faz 2 a 0 Não deu certo Mas A gente Tá ganhando A posse Bola Agora Deixa eu ver Aqui Bora botar Aqui Tique Aqui Ou botar Gustavo É Um jogo Importante Eu botar Gustavo Aqui E no meu Eu vou botar Aqui Esse Aime Aime Aqui É só Essas mudanças Aí Por enquanto E é 2 a 0 Ali para o time Do voto arredonda Bora botar Aqui no final Do jogo Tique É Vai acabar o jogo Não conseguimos A vitória Novamente Agora Contra o time Do voto arredonda E cadê Que ele recebeu A nota 3.2 Porque Foi um De um pouco Menos Ali Vamos pegar O time Do 13 Agora Para ver Que ele É o É o Nossa É o líder Do campeonato Hein Galera Tá indo Muito bem O time Do 13 Bora Pega ele Deixa eu ver Aqui Bora Não tem Ninguém Cansado O time Tá totalmente Completo Vai ser Fora De casa Deixando 442 Mesmo Sofreu Algumas Mudanças Ali No time E É isso Vamos Que Aqui Eu quero Levar Ele Eu quero Que ele Evolua Nos jogos Vou Deixar Ele Mesmo Vamos Que Vamos Contra O time Do 13 Isso Galera Rola O Primeiro Tempo Contra O time Do 13 0 A 0 Por Deixar 7 Contra 4 O time Da Gente Deixa eu ver Aqui Tá pelo Meio Bora Também Bota Pelo Meio Bora Ver Se melhora Em Alguma Coisa 1 A 0 Libera O time Dele Se Acorda A gente Ali Ao Conseguimos A Vitória Fora De Casa Pela Copa Do Brasil Cadê Tique 5 3 Novamente Ele Até Ele Evolui Aí Como Foi Para Uma Um Overall 20 Está Com Overall 19 Então Isso Galera Eu Trouxe Aqui Não Sei Nem Quanto Jogos Eu Fio Foi Do Jogo Pela 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 Eliminatória Para Copa Do Mundo E Três Jogos Aqui Eu Acho Não Sei Eu Então Isso Galera Vou Ficando Por Aqui Pedindo Deixar Vocês Se inscrever No Canal Deixar Like Compartilha Na Rede Social Galera De Os Amigos E Até O Próximo Vídeo Fui